Você é muito especial pra mim. Mais do que você imagina e muito mais do que eu esperava. Billy, eu acho que você faz uma certa confusão. Primeiro você deu em cima daquela menina, da Jude. Você tem a Diana na tua casa. Poxa, uma mulher tão legal. E você fica me dizendo essas coisas. Não, 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 espera aí, Selena. A Jude não dá pra levar a sério não, né? Tá, e você leva alguma a sério? Até pouco tempo não. A Diana, ela gosta de você. Eu gosto dela também. Mas então, Billy, por que você não toma vergonha? Eu amo você. Tanto que... Chega a doer. Bom, não quebrou nenhum osso, mas eu vou te dar um analgésico pra melhorar essa dor. Aquele cara ainda vai se ver comigo. Eu vou registrar uma queixa por agressão. Processar esse canalha. Ele vai se arrepender. Agora você já pode me acompanhar até a delegacia. Eu? Claro, você disse que quer dar queixa contra o Billy. Vamos botar na delegacia pra você iniciar esse processo. Eu vou mesmo. E esse cara tem que ficar atrás das grades. Isso, então vamos de uma vez, vamos. Se você quer realmente processar o seu agressor, levante-se, vamos. Com licença, delegado. Com licença. O meu afilhado não vai processar ninguém. Se metendo em confusão, Julinho? Não, não foi nada. Uma briguinha boba. Bom... Se foi uma briguinha boba, podemos ir embora? Não, não, não. Peraí, um momento. Ninguém vai embora senão. O seu sobrinho, ele... Perdão, delegado afilhado. Tudo bem, como o senhor que era seu afilhado, ele foi agredido violentamente e está decidido a dar queixa. Certo. Mas o senhor há de convir que cabe a vítima tomar a decisão. Você, Julinho, quer apresentar queixa? Não. Olha, foi uma briga de homem pra homem. Ou igual pra igual. Por causa de mulher, né? E eu acho que foi uma luta justa. Acho melhor esquecer, né? Aqui, rapaz. Você está mudando de ideia com muita rapidez. Você está se contradizendo na minha presença. Delegado, por favor, me permita. Esse rapaz é imaturo, desmiolado. O pai desse rapaz, um ex-empregado meu, mandou para minha casa e pediu que eu olhasse por ele e cuidasse dele. Não há como negar, concorda. Eu lhe pediria que relevasse este desagradável episódio, por favor. Esse desagradável episódio foi para o seu afilhado. Se ele não quiser registrar uma queixa, é um direito dele. Eu lhe agradeço imensamente. Julinho, vamos. Promotora pública? Eu não podia imaginar. Pois é, Azevedo. E eu vim até aqui pra gente tentar resolver essa situação o mais rápido possível e eu levar o Billy pra casa. Eu entendo, mas infelizmente eu não posso fazer nada pra ajudá-lo. Eu estou fora da minha jurisdição. Eu não tenho nenhum poder nessa delegacia. Quem pode resolver isso é o delegado. E onde se meteu o delegado? O delegado está aqui. Qual o problema, Azevedo? Tipo, a Diana é promotora pública, não é surpreendente? Ah, promotora? Pois não. O que posso ser útil? Eu vim até aqui, delegado, pra tentar livrar o Billy dessa prisão arbitrária. Eu exijo que ele seja solto imediatamente. Prisão arbitrária? Olha, em primeiro lugar, doutora, a prisão do Billy não foi arbitrária. Ele promoveu uma briga em plena praça pública de Marimbá. Espancou um rapaz seriamente. E em segundo lugar, a senhora não pode exigir que ele seja solto. O que eu vou fazer com o Billy é o seguinte. Eu vou fazer com ele o que eu costumo fazer com todos aqueles que perturbam a paz de Marimbá, sabe, bêbados encrenqueiros. Ele vai passar a noite na cadeia. Com a Selena? Eles estão em celas separadas. Tem mais gente presa? Não. Por que quer saber isso, doutora? Curiosidade. Muito bem, sendo assim eu volto amanhã pra pegar o Billy. Boa noite. O que você tá vendo? Parece que você não é o único que não gostou daqueles dois estarem presos juntos.